Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é no ar e para vocês Abençoados e abençoadas O Jornal André Amorim O Jornal X Notícias até o fim Edição 2400 Ih, melhor 2544 de hoje Quarta-feira, 8 de janeiro de 2014 Vamos a uma chefe Elano Nufla e Walter Ruflo Você vai saber mais detalhes no caderno Ataque No caderno de AD, Dia Paz é 10 Você vai saber a respeito da atriz Dia Paz Está fazendo sucesso na novela Muitos Roubados Ou melhor, na minicéria Muitos Roubados Na coluna de Nelson Vasconcelos Você vai saber a respeito da feira de Las Vegas Na coluna de Nelson Vasconcelos Digital e tal Ginecologia Escolsofílica Pública O Catexto vai marcar abortos Exclusivo, hein? Rio contrata a instituição que Maricá expulsou Detais não da... É bom, essa notícia está na coluna Informe de Rio sem espuma Você vai saber mais detalhes ao longo do jornal Rio, ou melhor, invasão de a confronto no Akanan Frio, alerta a brasileiros nos Estados Unidos Você vai saber a respeito do Francisco em Preserve Vivo É, estava Francisco É Os Marvel Brothers do Rio Você vai saber a respeito De dois... De dois brothers que vão entrar Na casa de... De VV4, é Essas outras notícias de Cabo Didi Você vai saber junto com algumas notícias Sete, o Cuxico e a Piadinha do Dia O Jornal André Mourinho começa Agora O dia é um jornal que você abre e é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro De ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E aos domingos O Jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online É o www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Casal português do museu Joaquim e Maria estão visitando um famoso museu de Egiptologia Vendo uma múmia toda enrolada em panos Maria pergunta a Joaquim O que isso é essa inscrição aí? 2456 AC Olha Maria Deve ser a placa de carro que atropelou esta pessoa As notícias, por favor E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais forte do dia Ginecologi... Põe exclusivo, minha filha Dá trabalho pra fazer Já disse o Marcelo Rezende, né? Exclusivo Ginecologista usou clínica pública do catete Pra marcar abortos Em telefonema gravado pela polícia Médico sugere que paciente Peça dinheiro ao pessoal do movimento Para pagar procedimento Informa o repórter Eculano Barreto Filho Detalhes na página 4 do dia Rio sem espuma Cobertor amarelado Que tomou o mar na segunda-feira Assumiu ontem O que garantiu praia Cheio de banhistas Tempo fica firme Até semana que vem Quando deve chover Detalhes na página 9 do dia Na coluniforme do dia Na página 2 Rio contrata a instituição Que o marcar expulsou Contrato de 108 milhões de reais Com a média de vida É para a gestão de hospital Na Barra A organização social Também foi barrada Pelo governo do estado Invasão Via confronto No Marcanã O grupo ocupava 40 imóveis desapropriados Com indenizações Já pagas Invasores enfrentaram PMs e guardas municipais Que iam destruir O trânsito com fogo Detalhes na página 3 do dia Na página 17 do dia PM confirma Fim de concurso E vai convocar 1.849 Aprovados em 2010 Na página 20 do dia Frio Alerta brasileiros Nos Estados Unidos Itamar Te recomenda Que ninguém Viaje Sem contratar Seguros de saúde Sensação térmica Deve chegar a menos 60 graus Em mim Solta Hoje 15 pessoas Já morreram Entendo os riscos Para o corpo Na página 20 do dia É, pode até correr risco De hipotermia Ou choque térmico Na página 6 do dia Mudança no trânsito Da Avenida Brasil Em Ramos Para obras do BRT Começa hoje E vai até maio Na página 18 do dia Joaquim Barbosa Se descuida E sai de férias Sem expedir o mandado De prisão De João Paulo Cunha Nas páginas 9 e 11 do dia Posto de gasolina Em São Gonçalo Chega ao 15º assalto Nova delegacia Na área É inaugurada Na página 18 do dia Medicina Direito Engenharia Civil Lidera na Procurador Estudantes Um Sisu Em todo o país Na página 7 do dia Samba da Renascente De Acaiapaguá Em homenagem Ao cartunista Alain Já faz sucesso Na página 11 do dia PT do Rio Convidará Sérgio Cabral Filho Para se lançar Ao Senado Na chapa De Lindbergh Farias Informa Rosane Monteiro Na página 20 do dia Francisco Em presépio vivo Papa emocionou os católicos Ao participar de improviso De encenção Do nascimento de Jesus Cristo Francisco chegou A colocar um carneiro Em seu ombro O bebê de dois meses Que representou Jesus Tem o mesmo nome Do pontífice No caderno Dia desde o dia Os novos Brothers do Rio São dois os caiocas Na casa do bebê 14 João Almeida De 31 anos Já trabalhou Num sex shop E hoje Atua como cartomante E exorcista Com a mesma idade Diego Grossi É publicitário E tem fama De pegador Na coluna digital Itaú De Nelson Vasconcelos Na página 16 Telas flexíveis Gigantes E outras tentações Da incrível feira De Las Vegas No caderno ataque Elano no Flamengo E Walter no Flu Rubro Negro Anunciou a contratação Do ex-volante Do Santos E a seleção Enquanto o tricolor Fechou com um gordinho Que brilhou no brasileirão Vestindo a camisa do Goiás Detais no ataque No caderno Dia D Dia Paz É 10 Essa Dia Paz A atriz Seduz Cauã Raymond E o país Na estreia De Amores Roubados Detais no caderno Dia D E agora As notícias Do site Ofuchico Conheço Os 20 participantes Do Big Brother Brasil 14 O Reality Da Globo Estreia Na próxima Terça-feira Já 14 O site Oficial Do Big Brother Brasil Divulgou Ontem Terça-feira Os 20 Terça-feira Dia 7 Os 20 participantes Da 14ª edição Do IED Que irão concorrer Ao prêmio De 1 milhão e meio De reais Neste ano Não haverá Casa de Vidro Todos os concorrentes Vão entrar direto Ao confinamento Em compensação Os participantes Vão ter uma grande surpresa No início do jogo Adianta o diretor De núcleo Boninho Aline 33 anos Porto Alegre Rio Grande do Sul Atriz Alisson 27 anos Contagem Minhas Gerais Professor Amanda 23 anos Divinópolis Minhas Gerais Estudante de Engenharia Ângela 26 anos São Roque Interior São Paulo Advogada Bela 27 anos Recife Pernambuco Bailarina Cássio 22 anos Alvorada Rio Grande do Sul Estudante de Publicidade Clara 25 anos São Paulo Capital É Empresária Diego 31 anos Rio de Janeiro Capital Publicitário Franciele 24 anos Santa Rosa Rio Grande do Sul Produtora de Eventos João Almeida 31 anos Rio de Janeiro Capital Cartomante Júnior 27 anos São Paulo Capital Supervisor de Vendas Letícia 27 anos Belo Horizonte Minhas Gerais Bacharel em Direito Marcelo 26 anos Curitiba Paraná Administrador Prince 32 anos Goiânia Goiás Corretora de Imóveis Rodrigo 28 anos Recife Pernambuco Cozinheiro Rony 27 anos Iacre São Paulo Modelo Tatiel 22 anos Cea Norte Paraná MIS Wagner 37 anos São Paulo Capital É Empresário Walter 35 anos São Paulo Capital Rapper Vanessa 27 anos São Paulo Capital Modelo Estes são os 20 brothers que entrarão no BBB14 Confira a audiência de estreia da minissérie Amores Roubados Kawan Raimond e Osval Verde são protagonistas da história Após meses de expectativa Amores Roubados estreou na Globo anteontem segunda-feira dia 6 Em 10 capítulos a história é baseada num folhetim do início do século XX A Empresário da Rua Nova de Carneiro A polêmica maior envolve os personagens de Kawan Raimond e Osval Verde que formam um par romântico na história Há alguns meses a atriz foi acusada de ser-se o pivô da separação Galã com Graça Nossa Fé No elenco também estão Milo Benício, Caçaquiz Magro, Patrícia Pilar, Osmar Prado, Dia Paz, entre outros Vamos saber como é que foi a audiência Média entre 10h e 27h da noite e 11h e 14h da noite Globo, 30h, o equivalente a 47% de participação, o Xearo SPT, 5h e Record, 6h O pico de audiência de Amores Roubados foi registrado às 10h33 da noite, quando a minissérie atingiu 32 pontos Durante o capítulo, 62,7% dos televisores pesquisados pelo Ibope estavam ligados Das referências à prévia feita pelo Ibope na Grande São Paulo Cada ponto equivale a 62 mil domicílios Aliás, essa Dia Paz está arrebentando, hein? Com a nudez dela em Amores Roubados Isis Valverde e mais atores assistem a estreia de Amores Roubados em Churrascaia Caioca Caçaquiz Magro e Dia Paz são alguns dos nomes que estiveram no local Amores Roubados estreou na Globo anteontem, segunda-feira, dia 6, após meses de expectativa Uma parte do elenco da minissérie se reuniu para assistir junto ao primeiro dos 10 capítulos O encontro aconteceu numa Churrascaia no centro do Rio de Janeiro Isis Valverde e Dia Paz marcaram presença Caçaquiz Magro e Osmar Prado também compareceram Kawan Raymond, que faz par com Isis na trama, não esteve Vamos confiar... Ah, a audiência já... A audiência já foi dita, né? Muito bem Vamos a Sophie Charlotte Com esse biquíni arrasador, viu? Com esse micro biquíni Sophie Charlotte arrasa com micro biquíni no Rio A atriz estava acompanhada da amiga Tayla Yala na Barra da Tijuca Anteontem, segunda-feira, dia 7, bem quente nas praias do Rio de Janeiro Na Barra da Tijuca, uma dupla de amigas chamou a atenção de quem passava por lá Sophie Charlotte e Tayla Yala estiveram por lá caprichando no bronzeado E curtindo as ondas do mar Sophie arrancou o fôlego dos marmanjos de plantão Quando caminhou até o mar com seu micro biquíni para se refrescar As duas atrizes estão de férias na TV O mais recente trabalho delas foi em Sangue Bom, da Globo Dizem que ela está com, não me lembro se é Miguel Romulo ou um outro ator aí Mas essa Sophie Charlotte é muito gata, viu? Nossa, eu apertaria o bumbum dela, viu? Caso eu estivesse namorando a Sophie, viu? Olha, muito gata mesmo, viu? Olha, muito gata Quem não se deliciaia com a beleza dela? Hã? André Marques disse assim Não quero ficar falando o quanto perdi, mas continuo emagrecendo Ele deve voltar à TV este ano em novo projeto O apresentador André Marques diz que não vai querer alardear sobre sua já notada perda de peso Depois de fazer uma cirurgia bariátrica no final do ano passado Ele já apareceu mais fino em fotos em redes sociais Mas tem evitado se expor Até agora ele só publicou uma foto sua depois do procedimento No ano novo ele também passou longe do agito Perto dos amigos em sua casa em Niterói, no Rio de Janeiro E manteve a dieta prescrita no pós-operatório Aliás, eu trabalho em Niterói Eu geralmente trabalho em Niterói ultimamente Não quero ficar falando o quanto perdi Acho meio chato, acho meio chato Mas continuo emagrecendo sim Está tudo indo muito bem Quanto a ele em entrevista coluna de trás da vida do jornal extra André já enxergou pelo menos 10 quilos Apesar do sucesso do procedimento Ele ainda não cogita uma cirurgia plástica para retirar o excesso de pele Vamos ver depois que eu parar de emagrecer Isso é muito cedo para falar sobre isso André teve seu nome ventilado Como um dos gordinhos que participaria da última edição do Mídia da Certa Quadro Fantástico Exibido nas unidades de domingo na Globo No qual Anônimos e Famosos tem suas rotinas de emagrecimento E busca por qualidade de vida acompanhadas Como um reality show Ele acabou não aceitando o convite Fora da telinha, desde que deixou o video show em novembro André deve voltar ao ar neste ano com um novo projeto na Globo É... Anteontem, segunda-feira, dia 6 Ele estava numa reunião para definir rumos profissionais Ele, aliás, não relaciona o emagrecimento ao futuro trabalho Então tá, né? Então tá? Tá, tá Tata Werneck renova contrato de 3 anos com a Globo A atriz diz que tem liberdade na emissora que não imaginava ter Tata Werneck brilhou na Globo com uma divertida Valdiraine e Amor à Vida A novela das nove Em conversa com o colunista Leal Dias A atriz contou que esse sucesso ainda deu bons frutos E ela já renovou seu contrato com a emissora Apesar de ter sido sondada por várias obras Não quero desmeio ser nenhuma emissora Até porque a MTV tinha 10 metros quadrados E eu fui absolutamente feliz lá Mas eu tive uma liberdade na Globo que eu nem imaginei que poderia ter Tem um leque de possibilidades muito grande Disse ela que confirmou ao jornalista que seu contrato atual é como atriz e apresentadora E tem duração de 3 anos Em relação a sua primeira experiência em novela Tata revelou que não poderia estar mais satisfeita com o resultado O que eu quero dizer é que eu estou muito, muito feliz Tenho aproveitado cada segundo Eu aproveitei tudo que eu tinha que aproveitar Se eu tinha 3 horas livres eu pegava um avião e ia para São Paulo E o futuro acaba de revista É claro que o ritmo é bem puxado Mas a única coisa que eu não tenho feito e fazia antes é dormir Acho que eu vou sentir falta Porque eu estou há um ano com alguém me dizendo Toda sexta-feira o que eu tenho para fazer na semana seguinte Convivendo com as mesmas pessoas, com a mesma rotina Estou com a nítida impressão, meio triste até De que está acabando, desabafou Logo que acabar a novela Tata revelou que vai viajar para fazer um retiro espiritual na África Onde vai ficar, quem diria, em silêncio durante uma semana Vou ficar em silêncio uma semana Só olhando para os macacos e gurias Vou sempre para um retiro de meditação na África do Sul Porque eu quero ficar parada no mesmo lugar Calada, disse ela ao colunista Quando voltar, Tata já tem alguns projetos paralelos Que vai assumir fora da Globo Infelizmente tive de recusar várias propostas de longas Vou fazer um filme com a Ingrid Guimarães Chamado Loucas para Casar Vou fazer um programa com o Porchat no Multishow Tudo pela audiência Esse programa com o Porchat eu gravo em abril Em maio e junho faço um filme com a Ingrid E ao mesmo tempo vou fazer oito participações no Vai Que Cola Também no Multishow E em junho cubro a Copa do Mundo pelo Caldeão do Hulk Contou acrescentando que ela não sabe ainda O que mais vai fazer na Globo Já que pretende descansar a imagem Aliás o quadro dela no Caldeão se chama Tata no Link É E a atriz já tem planos Já deu certo na Copa das Confederações Agora vai dar certo na Copa do Mundo É ou não é? E a atriz já tem planos Inclusive para quando acabar o seu contrato com a Globo Que é de ter um filho com seu atual namorado O engenheiro Felipe Gutnick Com quem ela já disse que se sente casada Quero ter um filho daqui a três anos Porque acabei de assinar o contrato com a Globo Não vou engravidar agora com o contrato de três anos Eu não sou burra Brinco E a última do jornal Andréa Mourinho E a última do jornal Andréa Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim Fanny Pacheco toma sol e coloca o bronzeado em dia A ex-bebê Muito gata Curte o calor na beira de uma piscina E promete ficar da cor do pecado E ela estava usando aqui o fio dental Fanny Pacheco decidiu passar o dia Na beira de uma piscina no hotel Onde está curtindo férias Na sexta-feira dia 2 A Lua postou uma série de fotos no Instagram E garantiu que vai ficar da cor do pecado neste verão Amo o verão Colocando o bronze em dia Porque hoje tem Comentou na legenda de uma das imagens Fanny tinha uma semana para descansar Mas já já está de volta ao trabalho Para cumprir sua agenda de ensaios fotográficos E presentes em baladas Ela esteve no interior do Pará Antes da pausa para relaxar e curtir algumas festas Em pequenas cidades no norte do país Pessoal, muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2544 De hoje Quarta-feira, 8 de janeiro de 2014 Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês Um forte abraço E até amanhã, seus anjos no seu permitido Tchau, pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês Abençoar até pessoal Essa cobertura é um angelical com vocês Assim é Abba Pai Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau